MÚSICA Já vos disse, não se batem palmas na missa. Naquele tempo... Ou melhor, hoje... Trago-vos a história de Adão e Eva. Naquele tempo, Deus criou a terra e os animais. E no fim criou o homem. Primeiro criou Adão e pôs-o na terra. E Adão ficou feliz. Mas ao fim de algum tempo, Adão começou a sentir-se sozinho e chamou Deus. E disse... E Deus disse... Fala baixo que eu estou em todo o lado e des-me cabo de um tímpano. E Adão pediu desculpa e perguntou... Olha lá... Estás mesmo em todo o lado? E ela disse... Estou... E Adão disse assim... Não acredito. Ora jura... Jura por ti. Eu juro... Estou... E Deus disse... Já... Até falei de mim próprio. E eu Adão... O que é que disseste? E eu... Cheguei lá e disse... Ai Deus... Mas isso não interessa. Diz lá Adão... O que é que tu queres? E eu Adão disse assim... Olha não sei... Mas estou aqui sozinho. Estou a precisar de alguma coisa. Estou aqui a ver o pôr do sol. E falta-me aqui qualquer coisa. E Deus disse... Eu sei do que é que tu precisas. Tu precisas deste ser magnífico que eu vou criar a seguir. E Deus criou a cerveja. E o Adão disse... Espetáculo! E cursou um colhão. E Deus respondeu... Ah, 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 ah... Oh, Adão... Tens a certeza que não precisas mais nada? E eu tenho... Absoluto! E eu tenho... Sim! E Deus criou a mulher. E o Adão ficou fascinado. E disse assim... Ei, que adeixeu! E olha-o assim para elas. E fez... E disse, mas Deus, porquê que me fizeste esperar tanto tempo por este ser magnífico que é a mulher? Porquê que me fizeste esperar tanto tempo por ela? E Deus respondeu, é para te desabituando. E Deus olhou para eles e disse, ainda há vontade, só não comendes aquela maçã. E o Adão disse, oh Deus, tu dizes assim os verbos um bocado mal, não dê? Comendes. E ele, comer, comer, comer. Pronto, aquela maçã não é para vocês. E ele, está bem. A sério? Sim. Certeza? Sim. Olha que eu castigo-vos. Está bem. E diz assim o Adão, armado assim, o quê? Castiga-se. Vais-nos expulsar do paraíso, queres ver? E Deus, não, muito pior. Eu monto um sistema de ação nesta merda e ponho o dia todo a dar André-se a arder aí. E ele, está prometido. E Deus, assim, agora está indo atentos. E eles, está indo, assim. Está, está aí, está. E os todos, está. Ouçam. E a Eva, perguntou assim ao Adão, E o Adão, o que é que ele quis dizer com aquilo? E o Adão respondeu, Hum, eu acho que ele nos mandou foder. E foram os dois passear pelo paraíso. Nisto! A Eva pergunta! Oh, Adão! E ele, oh. Olha, o que é este? O que cena é esta do paraíso? O que é isto? E o Adão respondeu assim, É o paraíso! Nós vivemos neste sítio que é o paraíso fantástico e que se chama o Jardim do Éden. E ele, o quê? Estamos na zona industrial Vila de Conde? E ele, não, antes fosse. E mais tarde, Ei, é, vá. Estava à noite a ver televisão e de hoje a fome. E comeu a maçã. Mas arrependam-se de seguida e Adão perguntou, Agora, estás arrependida porque temas a Deus? E ela disse assim, Não, 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 não. É que eu estou a ficar guardito a sapa comer à noite. E eu lhe disse assim, Estás bem? Eu acho que Deus estava a brincar e não nos vai fazer nada. Eu nunca... Oh, Eva, olha para mim. Oh, Eva. Ai, oh, Eva. Eu acho que Deus não nos vai fazer nada, olha. Eu nunca me senti tão bem em toda a minha vida. E a Eva respondeu, E se sentis bem, não tem nada a ver com Deus. Tu é que te sentaste em cima da serpente. Palavra da Salvação. Aplausos. 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 Aplausos.